Tem uma receita que eles fazem, que eles misturam café, eles pegam a cafeína, colocam óleo de coco e colocam manteiga. Tem uma manteiga chamada manteiga ghee, é uma manteiga muito boa, é uma manteiga feita com gordura boa mesmo. Muita gente faz até ela em casa, inclusive. Então a pessoa mistura café com óleo de coco e manteiga. É uma receita que dá para a pessoa muita energia e a pessoa fica saciado durante um longo período de tempo. Então de óleo, o melhor óleo é o óleo de coco. Mas muita gente não utiliza ele às vezes porque ele tende a ser um preço, um valor um pouco mais alto do que o óleo de soja e até mesmo o azeite de oliva. Então óleo de coco é um tipo de gordura muito boa. Manteiga ghee é um tipo de gordura muito boa. Às vezes a pessoa consome margarina no lugar de manteiga. Mas a manteiga é muito boa, principalmente a manteiga ghee. Peixes, tem peixes gordos, por exemplo salmão e outros tipos de peixes também, como por exemplo a sardinha, que dão para a gente também muita gordura boa. Esses peixes tem gordura boa. Chocolate, chocolate amargo. Chocolate amargo tem gordura boa também. Aquele chocolate 100% cacau, então ele contém muita gordura boa também. Então e... O que é que é que é que é que o unir... Inscreva-se no Instagram. Não tem gente ainda. Então... Sua! A gente tem оно! Tcham! Tchau.